Eu já falei pro Otto, se ele quer vir aqui hoje, ele falou que só amanhã ele vem, então vou poder gravar com vocês ao vivo com ele no outubro, vai lá e entra lá amanhã, que você não pode perder o capítulo Otto e Ju. Você precisa ver, vocês não podem parar, vocês tem que ver, não pode perder, eu tô já com o fone aqui que eu ganhei, né, vocês não podem perder, vai lá rápido agora no outubro, amanhã, amanhã, 3 horas na tarde, você precisa ir lá ver, eu voto ao vivo no outubro. Você escreve Juju Gamer, aí você vai achar, eu, mas tem que dar espaço no Gamer, dois espaços, não, só um espaço, aí você escreve Gamer. Pronto, vai lá, passa no meu canal, amanhã, 3 horas na tarde, eu tô falando sério, então entra lá já, fala pros seus amigos, compartilha esse vídeo com todo mundo que você conhece, se inscreve no canal e deixa o like. E aí